Seus professores te pedem pra fazer maquete, mas eles não ensinam como faz maquete. Tudo bem, porque eu ensino. Musiquinha, musiquinha da abertura da maquete. Vou ensinar dois jeitos de fazer um tsunami. Se você quiser fazer uma onda no mar, bem grandona assim, dá pra fazer com massa de biscuit, ou massinha, ou argila. Aí você coloca na sua base e puxa assim com o dedo pra levantar. Vai adicionando mais massinha na parte de cima. E depois você faz uns movimentos assim, pra ficar tortinho, como se fosse a água fazendo espuma. Depois de secar, pode pintar com tinta PVA pra artesanato e temos uma onda gigante. Se quiser fazer um tsunami invadindo uma cidade assim, precisa de espuma expansiva e pedir ajuda pra um adulto.